Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Túlio, da banda Sultans. A gente vem participando da Mostra de Talentes do TCU desde 2014, mas neste ano, 2020, por conta da pandemia, não poderemos nos aglomerar e realizar aquela festa linda, bacana e divertida que estamos acostumados. Esperamos que todos estejam bem, se cuidem, tenham paciência, que, se tudo der certo, ano que vem estaremos juntos novamente as one. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.